Dá-me açúcar Meus castelos de avelã Dá-me um riso e um cachimê Pra aquecer minhas manhãs Tardes lentas pra sonhar Caramelos, armações Noites quentes pra lembrar Madrugadas no divã Louca quase ao me ver Chefe de um clã Arteira e atriz Eu fui viver Sou boa até selã Dia e noite acerzi Cachecol, tricô e lã Eu que outrora fui feliz Passo tempo em farsas vãs Ainda guardo os meus boquês Ainda sou ardente fã Dos cantores na TV O prazer O prazer me deixa sã Fotos pra me confortar Neto, filha, irmã Fatos, trapos pra guardar Segredos de ancião Calda quente pra adoçar Meu quindim Meu quindim, manjar e flã Já que a vida é pra moldar Já que a vida é pra moldar Com a fome Do amanhã A fome Do amanhã